Por que o apelido do Mamedyarov é Lenhador? É porque ele é um jogador muito agressivo Lenhador quer criar um peão passado Ele quer trazer o bispo, ele quer trazer a torre Ele quer descer a lenha E o Lenhador abandona Magnus Carlsen desceu a lenha Pra cima do Lenhador